Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Ai, que bom estar juntinho com vocês mais um dia. Estão preparados para mais uma aula? Então, vamos dar uma olhada no que nós vamos estar precisando para a aula de hoje? Então, vamos lá! Para a aula de hoje, nós vamos precisar da apostila, do caderno-brochura, do lápis de escrever, da borracha e do lápis de cor. Você e sua família ouviram juntos a história da cigarra e as formigas. Lembra desse livrinho? Quem que você convidou para ouvir a história aí juntinho com você? Quem que você convidou? O irmão? A irmã? O pai? A mãe? A avó? A tia? O primo? Quem que você convidou? Eles gostaram da história? Já conheciam? Muito bem! Depois, você deveria ter feito um desenho bem bonito na página de tarefa. Vocês fizeram um desenho bem bonito nessa página aqui, ó? Lembra que aqui a gente tinha que fazer o desenho, ó? E aqui embaixo? Estava perguntando assim, ó, sua família já conhecia essa história? E aí você deveria responder, né? Se sim ou se não. E aí? Família de vocês já conhecia? Muito bem! Agora, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Na aula passada, nós encerramos mais um módulo da nossa apostila. Hoje, iniciaremos o módulo 3 dessa apostila número 3. Olha aqui a apostila. Vamos observar estas imagens aqui, ó. O que vocês estão vendo nessas três ilustrações aqui? Vamos observar a primeira. O que a primeira está fazendo? Olha aqui, ó. A cigarra está cantando toda feliz. Não é verdade? Olha aqui, ó. Ela está cantando toda feliz. Enquanto as formiguinhas, o que elas estão fazendo? Hã? Isso, as formiguinhas estão levando alimento para o formigueiro. Está vendo, ó? Ela toda feliz aqui, ó. E as formiguinhas trabalhando. E aqui nessa segunda cena? O que está acontecendo? Isso, a gente pode perceber que está ventando bastante, né? Porque olha as folhas aqui voando, né? Olha aqui, ó. E aí? O que será que aconteceu? Está ventando muito? Parece que já está um ventinho meio geladinho também, né? Porque ela já está toda encolhida, na verdade. E na terceira? A cigarra já está com frio. Ela está sem comida. E foi fazer o quê? Foi pedir, ó. Toc, toc, toc. Abrigo lá no formigueiro. Você já tinha visto essas cenas antes? Sim, né? Lá no livrinho da história da cigarra e das formigas, né? Tudo que aparece nas cenas aconteceu no mesmo dia? Será que aconteceu no mesmo dia? Então, assim, de manhã ela estava cantando, a tarde já começou a ventar. E aí, depois, mais um pouquinho, ela já foi pedir comida lá e estava com muito frio. Tudo aconteceu no mesmo dia, será? Hum, o que vocês acham? A cena acontece em épocas diferentes, na verdade. Em épocas diferentes do ano. Então, não foi no mesmo dia. Foi em épocas diferentes. Observe que o clima não é o mesmo. Um dia está calor. No outro, está frio. Em uma cena, o jardim está todo florido. E na outra, a grama já não é mais tão verdinha. E nem tem tantas flores no jardim, não é verdade? Vamos descobrir por que será que isso acontece? Então, vamos. São por causa das estações do ano. As estações do ano são os períodos em que o ano é dividido conforme as suas características climáticas. Ou seja, conforme o clima naquele determinado período. As estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. Então, aqui é o Sol, tá? E aqui é a Terra. Como que a Terra vai mudando a sua inclinação? O movimento do nosso planeta em torno do Sol dura um ano. Esse movimento recebe o nome de translação. E sua principal consequência é a mudança das estações do ano. Então, tá vendo aqui, ó? Tá até mostrando, ó, que ele vai girando. Tá vendo aqui onde que o Sol tá batendo com mais força, ó? Muito legal, né? Então, aqui, ó, início da primavera, início do verão, início do outono e início do inverno. Existem quatro estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então, olha aqui, ó. A primeira que nós vamos ver é a primavera. A primavera acontece de 22 de setembro a 21 de dezembro. A primavera vem depois do inverno. Nesse período, a temperatura volta a ficar mais amena, ou seja, já não faz mais frio. As flores florescem. Aos poucos, a temperatura aumenta, indicando a chegada do verão. Então, agora, a gente tá nessa estação aqui, ó, na primavera. Que a primavera vai de 22 de setembro até 21 de dezembro. Então, agora, nós estamos no período da primavera. Então, vamos olhar agora a palavrinha primavera. Qual que é a primeira letrinha dessa palavra? Vocês já estão espertos? Aposto que de olhar, vocês já sabem. Então, vamos dar uma olhadinha? Ó, primavera. Então, a primeira letrinha, a letrinha? Primavera, pê, 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 primavera. Muito bem. E quantas vezes eu abro a minha boquinha pra falar essa palavra? Vamos pensar? Vamos falar bem devagarzinho? Vamos. Uma, duas, três, quatro. Muito bem. E quantas letrinhas tem essa palavra? Vamos contar? Vocês me ajudam? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letrinhas. Que palavra mais comprida, não é verdade? Nove letrinhas. Vamos descobrir no nosso livro de história, na historinha lá das cigarras e das formigas, tá? Quando que era primavera? Então, vamos descobrir. Então, aqui nós temos essa página aqui do livrinho da história. Como podemos saber que aqui era primavera? Como que nós podemos saber? Ah, eu acho que uma forma era só de olhar, não é verdade? Porque olha aqui, ó. O jardim está todo florido, olha. Nós temos flores aqui, flores aqui. Mais flores. Os animais estão todos andando pelo jardim. A grama está verdinha. E aqui no texto? Olha aqui, o que nós temos aqui no texto, ó? Tinha chegado a primavera. Então, aqui no texto também está escrito que tinha chegado a primavera. Ah, e essa aqui, hein? O que será que é? Hum? Qual será a estação do ano que a gente gosta de ir para a praia? Olha aqui, está calor. Sol está bem forte. E aí? Que estação será que é essa? Isso é o verão. Verão muito calor, né? Dá para aproveitar tudo isso. O verão acontece de 21 de dezembro até 20 de março. O verão vem depois da primavera. Então, é a próxima estação que nós vamos ter. É um período marcado por altas temperaturas. Ou seja, muito calor. Como faz muito calor, as águas dos solos evaporam muito rapidamente. O que pode resultar em chuvas constantes. Então, como o sol está muito quente, né? A água, as águas dos solos evaporam muito rapidamente. Então, chove bastante. Então, agora, analisando aqui a nossa palavrinha verão, nós vamos procurar qual que é a primeira letrinha da palavra verão. Vamos olhar? Então, olha aqui, ó. Verão. E aí, qual que é a primeira letrinha? Vocês já descobriram? Muito bem, ó. A primeira letrinha, a primeira letrinha. Isso, a letrinha V. Olha aqui, ó. A letrinha V. V de verão. E quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar verão? Vamos falar bem devagarzinho, prestando bastante atenção? Então, vamos lá. Verão. Verão. Vamos ver se a gente acertou? Vamos lá. Verão. Muito bem. Nós abrimos a boquinha duas vezes. Uma, duas. E quantas letrinhas tem essa palavra? Será que tem muitas? Será que tem mais letrinhas do que primavera? Ou será que tem menos? O que vocês acham? Só de olhar. É? Então, vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Verão tem cinco letrinhas. Tem menos do que primavera, né? Porque primavera a gente contou que tinha nove, não é verdade? Muito bem. Então, vamos agora descobrir lá no nosso livro da historinha, quando que era verão? Vamos lá observar isso? Então, aqui estão as páginas. Como nós podemos saber que era verão? O jardim continua florido. Está vendo? Olha quantas flores coloridas. Parece que faz calor. Porque está bem claro, não está? Podemos perceber que existe bastante luz, ou seja, o sol está iluminando todo o jardim. Agora, vamos confirmar aqui no texto se realmente era verão? Será que está escrito aonde isso, hein? Ah, vamos ler, vamos ler. Ah, já sei. Ali, ó. Era verão. Borboletas iam de flor em flor. Então, além da imagem, nós podemos perceber que aqui no texto também está confirmando isso, que era verão. Muito bem. E aqui? Essa imagem, o que será? Bom, não é primavera? Porque não tem as flores, né? Não está colorido. Não é verão? Porque também é que o verão, a gente já viu que é calor, né? E ela não está com uma roupa assim de calor. Que estação do ano será que é essa, hein? Vamos dar uma olhada? Ah, sim, é o outono. O outono acontece de 20 de março até 21 de junho. O outono vem depois do verão. Ele se caracteriza pela temperatura amena, nem muito calor, nem muito frio. Tempo mais fresco e queda, ó, das folhas das árvores. Está vendo? As folhas caindo. Com o tempo, a temperatura vai caindo, marcando a chegada da próxima estação. E agora, olhando aqui a palavrinha outono. Qual que é a primeira letrinha da palavra outono? Outono. Vamos observar aqui, ó. Outono. Isso. É a letrinha O. Outono. E quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar essa palavra? Vamos contar? Vamos ver se a gente acertou. Olha aqui, ó. Outono. Tudo bem. Três vezes. Uma, duas, três. E quantas letras tem a palavrinha outono? Será que tem mais do que tinha na palavrinha verão? Verão, verão tinha cinco. Vamos ver outono? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha, tem uma letrinha a mais do que verão. Essa tem seis. Vocês viram? Agora, vamos descobrir lá no nosso livrinho de história, aonde que mostra que era outono? Então, olha aqui, ó. Como que nós podemos saber que era outono? Então, ó. As folhas das árvores aqui, ó. Já estão caindo. Já estão voando. Não é verdade? Não tem mais tantos bichinhos. Cadê as borboletas? Tá vendo, ó. Só vê algumas joaninhas, algumas formigas terminando o seu trabalho. Vamos confirmar se aqui no texto fala alguma coisa se realmente era outono? Então, vamos olhar nessa página aqui. Será que fala alguma coisa? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, sim, eu já encontrei. Olha aqui. E um vento foi chegando. Era o outono. Muito bem. Nossa. E aqui? Ah, sol não tá fazendo. Não tá fazendo calor aqui também, não. Flores? Hum, olha aqui como é que estão essas plantinhas aqui, ó. Puxa vida. Agora é o inverno. E tem lugares que o inverno é bem forte, bem rigoroso, né? Chega até nevar. O inverno acontece de 21 de junho até 21 de setembro. O inverno é a época fria do ano. Quando as temperaturas são baixas. E em alguns lugares tem até a presença de neve. O inverno vem depois do outono. Agora vamos olhar aqui a palavrinha inverno. Qual que é a primeira letrinha, ó? Inverno. Isso, muito bem. Olha aqui, ó. Inverno. Muito bem. E quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar essa palavra? Vamos contar? Inverno. Inverno. In-ver-no. In-ver-no. Três vezes será? Vamos dar uma olhadinha, ó. In-ver-no. Uma, duas, três. Muito bem. E quantas letras tem nessa palavra? Vamos contar? Vamos lá? Então, a última que nós vimos, quantas letrinhas tinha? Isso, seis letrinhas, que foi o outono, né? E o inverno? Será que tem mais? Tem menos? Vamos contar? Vocês me ajudam aí, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letrinhas. Então, tem uma a mais do que o outono, não é verdade? Porque no outono tinha seis. E essa tem sete. Muito bem, crianças. Agora, vamos olhar lá no nosso livrinho de história, para ver aonde que fala do inverno. Vamos lá? Ixi, é nessa página, né? Olha aqui, ó. A cigarra já está tremendo de frio, tá vendo aqui, ó? Está com o bracinho assim, todo encolhidinho assim, porque está com muito frio. Não é verdade? Olha aqui, coitada da cigarra. E não tem mais nenhum bichinho. Opa! E não tem mais nenhum bichinho no jardim. Então, aqui, ó. Só de olhar nessa página, a gente já sabe que chegou o inverno. Porque, olha aqui, ó. Não tem, não está mais tão clara a cena, quer dizer, não tem mais o sol forte, né? Não tem mais flores, não tem mais nenhum bichinho no jardim. Só a cigarra lá com muito frio. Então, aqui, a gente já sabe que chegou o inverno. Hoje, nós estamos na primavera, conhecida como a estação das flores. Podemos ver os jardins floridos e cheios de bichinhos e de pássaros. Já não faz frio, como no inverno. E a temperatura está aumentando. Logo, logo, vai chegar o verão. Olha a primavera, gente, como ela é linda, né? Olha, fica tudo florido, aí os animais começam a enxergar, as borboletas começam a ir de flor em flor. Vocês perceberam como o livro de história retrata o tempo passando e todos os climas do ano? Ele mostra as quatro estações. Primavera, verão, outono e inverno. Deu pra gente reparar isso direitinho, né? Na história. Crianças, é importante saber que não são em todas as regiões do Brasil que o clima é o mesmo durante o ano. As mudanças de clima durante o ano variam de um lugar para o outro, tá? Então, tem lugar que é mais quente. Então, acaba que nem sente tanto o inverno. Com a percepção, você viu que tem lugar que até neve cai, fica tudo branquinho. Aqui mesmo, em Barretos, a gente não tem neve, não é verdade? Vamos descobrir se vocês aprenderam as diferenças entre as estações do ano? Hum, será que vocês prestaram bastante atenção e já sabem a diferença? Vamos ver. Eu vou colocar algumas imagens que vocês vão me dizer se é primavera, se é verão, se é outono, se é inverno. Vamos lá? E aqui, ó, vamos olhar bem essas duas imagens. Olha aqui e olha aqui. Observem bem. Qual estação do ano pode nevar em alguns lugares? E essa pessoa aqui? Parece que ela está com frio, não é mesmo? Qual estação do ano que faz frio? Então, vamos ver se vocês prestaram atenção. Qual que é? Não ouvi? Ah, será que é isso? Hum, eu quero ouvir, hein? É primavera? É verão? É outono? É inverno? Ai, acho que é isso mesmo. Vamos ver se você acertou? Hum, quem falou inverno? Acertou! Olha aqui, ó. Está caindo até um pouquinho de neve. Olha aqui como é que está tudo branquinho. O sol não está tão forte, não é verdade? Então, aqui é o inverno. Você acertou? Ah, então vamos para a próxima. Agora, vamos observar essa imagem aqui. Olha como os jardins estão floridos. Olha que a grama está bem verdinha. Qual estação do ano que é conhecida como a estação das flores? Vocês se lembram? Qual? Ah, eu vou dar uma dica. Lembra que eu falei que a gente está nessa estação agora? E aí, qual que é? Vamos ver se você acertou? Isso! Quem falou primavera? Acertou! Muito bem. Olha aqui que lindas as imagens da primavera. Tudo bem colorido, né? E aqui? Então, olha aqui, ó. As folhas caindo. Lindo, está vendo? Olha aqui, cheia de folhas no chão. Quer dizer que tem ventado bastante. E aí? Qual a estação do ano que nós estamos aqui? Vocês já sabem? Isso! Outono! Será que vocês acertaram? Hum, eu acho que sim. Vocês estão tão espertos. Vamos para a última, então? Ah, e essa aqui? Olha que gostoso. A menininha aqui, ó. Brincando aqui na água da praia. Olha a praia aqui. Qual que é a estação mesmo que a gente vai para a praia? Hein? Faz bastante sol, faz bastante calor. O clima é bem quente. Vocês sabem que estação é essa? Então me contem. Será? Vamos ver? Isso mesmo! Olha aqui, ó. Verão! Será que todo mundo acertou? Quantas você acertou? Uma, duas, as quatro? Parabéns! Mas o importante é que você compreenda as diferenças entre cada estações. Tá bom? Falando em clima e temperatura, como é que está o tempo hoje, hein? Vocês já foram lá olhar pela janela como é que está hoje? Está frio? Está calor? O sol está forte? Ou está chovendo? Como que está o tempo hoje? Vamos conhecer alguns tipos de tempo? Vamos! Então, ó. Este é um tempo ensolarado. Que é o mesmo que dizer que diz está com sol. Vamos escrever essa palavra? Quantas vezes eu abro minha boquinha para falar essa palavra? Ensolarado. 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 Tudo isso? Vamos ver? Então, eu vou colocar aqui, ó. Cinco espacinhos. Então, vamos escrever agora, ó. Em... Em... O E com o N. So... So... S com o O. Lá... L com A. Ra... R com A. Do... D com O. Ensolarado. E aqui? Nossa, esse tempo está nublado. No tempo nublado, não faz sol e o céu fica cheio de nuvens. Vamos escrever essa palavra? Mas primeiro, vamos pensar. Quantas vezes eu abro um pouquinho, ó. Nublado. Três vezes. Então, vamos colocar três espacinhos aqui, ó. Agora, vamos escrever? Nú, nú, n com u. Blá, b, o l e o a. Dô, o d com o. Nú, blá, dô. Muito bem. E aqui? Esse tempo é chuvoso. Neste tempo, a chuva frequente durante o dia. Vamos escrever essa palavra? Nublar, é chuvoso. Quantas vezes eu abro a boca para falar chuvoso? Chuvozo. Três. Então, vamos colocar os três espacinhos ali, ó. Agora, vamos escrever? Então, ó. Chu, c-h-u, vo, v com o, zo. S com o. Chuvozo. Agora, abram a apostila na página 46. Como que está o dia hoje? Vocês já foram lá observar, né? Então, já olharam para o céu. E aí? Viram se está nublado, se está com sol, se está chovendo? Está um dia agradável, faz muito calor, está fazendo frio. Você gosta quando o tempo está assim? Então, vocês farão um desenho bem bonito, que represente o dia de hoje. Depois, com o auxílio de um adulto, vocês vão escrever. Um sol arado, nublado ou chuvoso. Combinado? Então, eu faço o desenho aqui, bem bonito, representando o dia de hoje. Depois, peço ajuda para o adulto na hora de escrever. Combinado? Não se esqueçam de sempre colocar a data e o nome de vocês. Agora, a tarefinha. De tarefa, vocês escolherão a estação do ano que vocês mais gostam. Vocês gostam da primavera, em que os jardins estão floridos e podemos ver os bichinhos? Ou vocês gostam do verão, que faz muito calor? Ou preferem o outono, onde as folhas das árvores caem e não faz tanto calor como no verão? E nem muito frio como o inverno? Ou vocês preferem o inverno, que faz muito frio? Qual que vocês preferem? Escolham a estação do ano que vocês preferem. Escrevam o nome no caderno broxura e depois façam um desenho que representem a escolha que vocês fizeram. Então, se vocês gostam mais da primavera, escrevam lá no caderno primavera e coloquem várias florzinhas, façam uma grama bem verdinha. Vocês sabem muito bem desenhar, né? E fazem desenhos muito bonitos. Não esqueçam de tirar foto e mandar para a professora de vocês, tá bom? Sugestões de links, né? Das estações do ano. E a nossa aula já chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!